O assalto foi a esse posto de combustíveis que fica no centro da cidade. Dois indivíduos em uma motoneta de cor preta chegaram armados e renderam o frentista. Uma quantia considerável em dinheiro que estava com a vítima foram levados pelos bandidos. Segundo o frentista, a ação foi muito rápida, mas aparentemente os autores do crime são menores de idade. Eu estava abastecendo, no momento que eu acabei de abastecer, que tranca o carro do rapaz, quando eu olho assim para trás, os dois meninos já estavam com a arma, já foi falando, passa as notas de 100, todo o dinheiro aí. Foi isso que aconteceu, e já colocaram a arma na minha testa. Então eu já passei, já pegaram, nem passei, eles se pegaram e já foram embora. Chegaram a ser agressivos ou só verbalmente? Não, não, não. Só me chamaram de velho safado e passaram o dinheiro aí, só isso. A ação muito rápida, né? Muito rápida, os colegas de trabalho nem viram direito. O posto que fica na Avenida Goiás, no principal centro comercial de Jataí, já foi visitado por bandidos inúmeras vezes. O detalhe é que o posto voltou a ser assaltado há menos de 30 dias do último roubo. Mesmo sendo a primeira vez que isso acontece com o seu Manuel, em meio a essa falta de segurança, o jeito é continuar com a rotina de trabalho. Comigo é a primeira vez. Com o senhor é, né? Infelizmente, né? Comigo é a primeira vez. E ele não deixa de ser um susto nessa mulher? Não, claro. A gente está aqui trabalhando. É sinal que a gente não tem segurança, né? É sinal que a gente está à mercê, né? Então, o menor hoje, ele faz o que quer. Infelizmente. E com essa insegurança, como deve ficar nos próximos dias de trabalho, senhor Manuel? Não, eu vou trabalhar normalmente. Eu preciso trabalhar. Eu acredito que eles estavam bem mais nervosos do que eu. Entendeu? São moleques. Entendeu? Mas eles têm proteção, né? Não, eu vou trabalhar.